Senhoras e senhores acadêmicos, não tem senhora aqui, senhoras e senhores, dando sequência ao ciclo Visões da História, nós temos hoje a conferência do acadêmico Sérgio Paulo Rouanet, titulada O Fim da História. Todos conhecem Sérgio Paulo Rouanet, eu vou ler aqui alguns itens do seu currículo Viter, graduou Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC-Rio, curso de pós-graduação em Economia, Ciências Políticas e Filosofia, na George Washington University, na Georgetown University, na New School for Social Research. Doutor em Ciência Política pela USP, foi chefe de visão de Política Comercial, Departamento de Ásia e Oceania, em Brasília, ocupou postos em Washington, Nova Iorque e Genebra, foi consul-geral em Zurique e Berlim, embaixador do Brasil na Dinamarca e República Tcheca. Secretário de Cultura da Presidência da República, no governo Fernando Collor. Colaborou em vários jornais, inclusive o Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, fundou o Instituto Cultural Brasileiro da Alemanha. Ganhou prêmios da medalha Goethe, recebida em Weimar, na Alemanha, e foi finalista do prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro por Os Dez Amigos de Freud. Tem uma bibliografia extensa, eu vou ler apenas alguns dos textos dos livros dele, Imaginário e Dominação, As Razões do Iluminismo, O Espectador Noturno, Revolução Francesa, Através de Retif de Labretone, Interrogações, Os Dez Amigos de Freud. Há aqui vários outros, mas creio que isso já dá uma ideia da produção de Rouanet, e com isso lhe passo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Vou passar imediatamente então a leitura do texto, porque eu, de fato, precisamos um pouco lutar contra o tempo. O tema do fim da história tem em si uma história. Ao contrário do que se poderia pensar, essa história não começou quando Francis Fukuyama lançou um best-seller com o título provocativo de The End of History and the Last Man, e sim quando a ideia grega do tempo cíclico, que exclui qualquer término absoluto, foi substituída pela ideia judaico-cristã do tempo linear, que implica um início e um fim. Mas não vou recuar a um passado tão remoto. Pretendo concentrar-me aqui num capítulo específico dessa longa história, a ilustração, para a partir daí voltar ao presente. Inclusive, eu renomeei o título, que originalmente era o fim da história, com ponto de interrogação no final, eu substituí por um título menos interrogativo, que seria o fim da história, na perspectiva da ilustração, para deixar claro que o foco seria, basicamente, a filosofia do século XVIII, e com todas as suas implicações para o presente. A ilustração, portanto, o foco, a partir desse momento, seria a ilustração. A ilustração viu a questão do fim da história de dois pontos de vista. Segundo um deles, a história já tinha acabado. Segundo o outro, o fim da história era um acontecimento futuro. Para a ilustração, a história já tinha acabado, no sentido de que o período moderno introduzir o reino da razão no mundo. Isto pressupunha uma avaliação negativa da história, muito próxima da visão clássica, que permanecia fora e acima da história, na tradição de Descartes. A história é a esfera do preconceito e do erro. A certeza racional requer uma ruptura radical com o passado. Para Belle, a história é, aspas, um compêndio dos crimes e infortúnios da humanidade. Fim de citação. Palavras ecoadas por Voltaire quando disse que, aspas, a história é uma acumulação de crimes, desatinos e infortúnios. Fim de citação. A maior parte das utopias do século XVIII bania a história do mesmo modo que a República de Platão tinha banido a poesia, ou a tragédia. Em Morelli, Prévost, Retifte-la-Bretonne, o tempo é visto como corruptor, destrutivo. Ele solapa a cidade racional, abre a porta para os desastres que assolam o mundo exterior. Seu tempo é repetitivo, reiterativo, sem duração. O tempo das origens, o de Adão antes da queda. O do homem primitivo, em estado de natureza, segundo o discurso L'Inegalité de Rousseau. Para Jean-Marie Goulamont, aspas, os utopianos são os náufragos da história. Os sobreviventes são cataclisma que voltaram à sabedoria. Fim de citação. Uma das utopias mais famosas do século XVIII, que foi fértil na literatura utópica, Então, uma das utopias mais famosas do século XVIII, considera a história como, aspas, o esgoto da humanidade. Fim de citação. E acha que ela, aspas, exala um odor cadavérico. Fim de citação. Por isso, nas escolas do ano 2440, que é quando se passa a ação nesse livro do século XVIII, nas escolas do ano 2440, ensina-se pouca história às crianças. Porque, aspas, a história é a vergonha da humanidade. E cada uma de suas páginas é um tecido de crimes e loucuras. Fim de citação. Os críticos mais radicais do antigo regime eram igualmente anti-históricos. Mellier, Godeville, Dom de Chant, acreditavam todos que a história era catastrófica. E se advogavam a reforma social era porque vinham nela a única maneira de preservar a sociedade das revoluções e outras calamidades históricas. É nesse sentido que o advento da idade e da razão significa o fim da história. A história, com sua sequela de injustiças e superstições, foi deixada para trás. E a razão finalmente atingiu a maioridade, erigindo um tribunal capaz de julgar o passado. Enfim, a luz despontara. Depois de rastrear a longa jornada da humanidade, vejo o estágio da selvageria, Turgot pode saudar um presente radioso, dissipando as trevas da história. Citação de Turgot. Finalmente, todas essas sombras foram exorcizadas. Que luz brilha em toda parte. Que perfeição na razão humana. Fim de aspas. Fim de citação. O filósofo olha para trás com cólera e compaixão. Se a história é a história da loucura humana, a razão que olha para trás e julga está situada além da história. E o período no qual a filosofia se generalizou pode ser legitimamente considerado pós-histórico. Quando começou esse período de bem-aventurança, para Voltaire, provavelmente com o reinado de Luís XIV. O gênero humano tinha conhecido quatro séculos afortunados. O primeiro era o grego, o de Filipe, Alexandre, Péricles, Aristóteles e Platão. O segundo era o romano, o de César e Augusto. O terceiro era o da Renascença, o dos Médices. E, finalmente, vinha o século de Luís XIV, como a culminação dessa sucessão de séculos bem-aventurados. Para Voltaire, de todos esses séculos, é provavelmente o de Luís XIV que mais se aproxima da perfeição. Enriquecido com a descoberta dos três séculos anteriores, ele realizou mais em certas áreas que os outros três juntos. Foi somente nele que a filosofia sadia, la saine philosophie, disse Voltaire, se tornou conhecida. Alguns autores viram nessa tese volteriana a prova de que Voltaire aderia a uma filosofia cíclica da história, pois se o século de Luís XIV era perfeito, ou quase perfeito, os séculos subsequentes teriam que ser considerados séculos de decadência. Mas, a meu ver, a perfeição que Voltaire atribuía ao século de Luís XIV, não significava que, a partir desse momento, as artes, as ciências e os costumes não pudessem mais progredir, e sim que a humanidade tinha atravessado, nesse período, uma fronteira qualitativa, a partir da qual não seriam possíveis regressões fundamentais. O gênero humano conheceria, no futuro, novos avanços e novos retrocessos, mas no quadro de um novo patamar de temporalidade que, como tal, era irreversível. Era o tempo da razão adulta, o tempo da saine philosophie, o tempo imóvel da pós-história. A resposta de Kant foi diferente. Não foi o século de Luís XIV que representou um corte decisivo com o passado, e sim o de Frederico II. Esse século não era ainda ilustrado, porque a grande maioria dos homens permanecia em estado de ignorância, mas era o século da ilustração. Não um aufgeklärte Zeitalter, mas das Zeitalter der Aufklärung, o século da ilustração. Agora, o campo estava aberto para o livre exercício do entendimento humano, e os obstáculos que impediam a saída do homem de sua condição de minoridade, de sua selbstverschuldete, unundeskeit, estavam sendo lentamente removidos. Aspas, deste ponto de vista, este é o século da ilustração, disse Kant, o século de Frederico. Fecha aspas. Podemos acrescentar. O século no qual, pelo menos os filósofos, puderam livrar-se da tutela da história, que prendia a razão, a tradição e ao poder, perpetuando com isso o infantilismo dos homens. Mas a ilustração sustentava também outra opinião relativamente ao fim da história. Esse acontecimento decisivo era colocado no futuro. Nós vimos que existem várias maneiras, duas maneiras, basicamente, de encarar o tema do fim da história. A história já tinha acabado no momento em que o defensor da tese estava escrevendo, e a história acabaria escatologicamente num futuro próximo ou remoto. A concepção segundo a qual a história terminará no futuro pertence ao domínio da escatologia, palavra derivada de escatom, final e extremo. A escatologia é, portanto, a doutrina das coisas últimas. A escatologia inclui o milenarismo, conceito extraído do Apocalipse de São João, com a sua profecia de que um dia um anjo acorrentaria Satã e o precipitaria num poço sem fundo durante um período de mil anos, no qual a paz reinaria na Terra e os justos viveriam em um estado de felicidade perfeita. A escatologia inclui também o messianismo, a crença no advento de um redetor no fim dos tempos. Inclui, finalmente, o apocaliptismo, a crença numa intervenção divina através de acontecimentos catastróficos que destruiriam o mundo. Comum a toda essa variedade do pensamento escatológico é a convicção de que a história humana terminará um dia, seja pela chegada do milênio, são milenaristas, seja pelo advento do Messias, são os messianismos, seja pelo aniquilamento da criação, são as diversas versões do Apocalipse. O cristianismo primitivo foi puramente escatológico, por viver na expectativa permanente da parousia, a segunda vinda de Cristo, que introduziria o fim da história. Essa expectativa era incompatível com a institucionalização do papado, pois reduzia a igreja a uma comunidade efêmera de homens aguardando o acontecimento que a tornaria supérflua. Teologicamente, o problema, como sabe o Tarcísio, foi resolvido por Santo Agostinho, que denunciou a crença no milênio iminente e afirmou que o reino de mil anos previsto por São João já tinha começado com o estabelecimento da Igreja de Cristo. A partir desse momento, deviam ser contados os mil anos. Recusado o acesso à ortodoxia religiosa, o pensamento escatológico migrou para a esfera secular. A transição se tornou possível graças a Joaquim de Flora, que aplicou o símbolo da trindade ao curso da história. A história se dividia em três períodos correspondentes às três pessoas da trindade. O primeiro era a idade do pai, o segundo a idade do filho e o terceiro seria a idade do espírito, quando a história, então, terminaria. Mas a escatologia de Joaquim de Flora ainda permanecia transcendente, no sentido de que a sequência dos estágios era determinada por uma instância além da história, a vontade divina. A ilustração, não. A ilustração foi mais fundo e ousou mais. Ela efetuou a passagem para a escatologia profana. A história se consumaria por meio de uma intelequia imanente, uma força operando dentro da própria história. Como vimos, a história era o lugar da ignorância e do sofrimento. E nisto, a ilustração ficou fiel à tradição clássica. Mas, contraditoriamente, a história tinha até mesmo uma função libertadora. Os males da história podiam ser curados pela história. Desse modo, a oposição entre a razão e a história se tornou menos nítida. Havia uma história da emergência da razão. E a história podia ser vista, pelo menos em parte, como racional. Portanto, a razão se torna de alguma maneira histórica, e a história deixa de ser racional. O fim da história podia agora ser pensado sob uma luz positiva, não como uma apologia do presente, mas como um telos a ser alcançado no futuro. A conversão ao laicismo foi gradual. Vozes milenaristas continuaram a ser ouvidos em países diretamente influenciados pelo puritanismo, como os Estados Unidos. A concepção religiosa de um processo que se move em direção a um grande acontecimento transformador que traria a paz e a prosperidade aos justos foi traduzida em termos políticos e econômicos. A América, na qualidade de continente eleito por Deus, guiaria a humanidade no caminho do milênio. Essa expressão ocorre em vários contextos. Para John Adams, por exemplo, As instituições agora estabelecidas na América não se desgastarão nos próximos mil anos. Fim de citação. Franklin escreveu numa carta que É impossível imaginar a que altura pode ser conduzida em mil anos o poder do homem sobre a matéria. Fecha aspas. A força dessa influência milenarista pode ser avaliada pelas palavras seguintes de Henry George, escrevendo no fim do século seguinte. Aspas. É a idade de ouro. É a culminação do cristianismo. A cidade do Deus na Terra, com suas muralhas de jaspe e suas portas de pérola. É o reinado do príncipe da paz. É nos Estados Unidos. Na Inglaterra, as correntes milenaristas podem ser encontradas mesmo nos agnósticos e nos materialistas. Como o bom ateu Goodwin, por exemplo, não pode ser suspeitado de puritanismo, mas o tom profético e bíblico das palavras seguintes é inequívoco. Aspas. No futuro, não existirão nem guerras, nem crimes, nem tribunais, nem governos. Além disso, não haverá nem doença, nem angústia, nem melancolia, nem ressentimento. É bom lembrar que Goodwin era o pai de Mary Shelley, que criou Frankenstein. Na França, o estilo era o mais sóbrio. As correntes que antecipavam o fim da história pressupunham a perfectibilidade do homem, contestando com isso a concepção estática da natureza humana que predominava na teologia. Mas o inventor da palavra Rousseau estava longe de tirar conclusões triunfalistas dessa tendência da natureza humana. Rousseau diz, portanto, os homens, segundo ele, os homens não foram prudentes no uso que fizeram da sua perfectibilité, a palavra onelogismo inventado por Rousseau. Seria triste para nós termos que reconhecer que essa faculdade distinta e quase limitada é a fonte de todos os infortúnios humanos. O homem é perfectível, que pena, que tragédia, é a opinião de Rousseau. Mesmo os teóricos do progresso para os quais a história se moveria para sua consumação no final de uma sequência de estágios davam provas de pouco otimismo, de um otimismo muito relativo. Em geral, as teorias do progresso eram formuladas com uma certa cautela. Turgot, o fundador da noção de progresso, evitou a ideia da evolução linear que se popularizaria no século XIX. Para ele, diz aspas, a massa total da humanidade, através de alternativas de calma e de agitação, do bem e do mal, caminha firmemente, embora devagar, por uma perfeição sempre maior. Fim de citação. A exceção óbvia com Dossé, que descreve a Idade de Ouro no fim da história num tom quase religioso. Para ele, a natureza não colocou limites à perfectibilidade do espírito humano. A história mundial é dividida em nove épocas, ilustrando o progresso crescente da humanidade no plano moral e material, e culmina na décima época na qual um homem novo surgiu, portanto, aí deve ter surgido a ideia marxista, a ideia mais específica do marxismo, que é a ideia da criação do homem novo através da modificação das relações sociais. E culmina na décima época na qual, diz Condossé, um homem novo entrará em cena, livre dos grilhões da necessidade, graças ao progresso das ciências, livre da opressão política e social, graças à abolição final da tirania. aspas, esse momento, diz Condossé, esse momento chegará, no qual o sol só iluminará homens livres, sujeitos unicamente à razão. Fim de aspas. Essa grande eloquência era pouco característica e pode ser atribuída ao fato de que Condossé estava falando mais como um cruzado da Revolução Francesa que como um filósofo. Entretanto, todas essas correntes viram o fim da história como um progresso mais ou menos inevitável, por mais tortuoso que fosse o caminho. Nisso, Kant abriu um terreno novo. Para ele, existe uma tendência ao aperfeiçoamento do gênero humano, mas essa tendência, diz Kant, é meramente provável. Pelo amor de Deus, não venho inventar leis necessárias para reger a história humana, para orientá-la em direção a um progresso maior. Essa tendência é meramente provada. Ela não pode ser observada, mas somente inferida. Por exemplo, inferimos do fato de que a natureza quer a plena realização das disposições naturais dos seres vivos, a probabilidade de que, no caso dos seres racionais, tal desenvolvimento ocorra no nível da espécie, já que, em vista da curta duração da nossa vida, nenhum indivíduo pode desdobrar completamente esse potencial. A natureza necessita de uma série infinitamente longa de gerações para levar a humanidade até o estágio em que esse potencial possa realizar-se inteiramente. O homem deve encarar esse estágio como o objetivo dos seus esforços, pois, de outro modo, as disposições naturais se tornariam inúteis e a própria natureza se tornaria suspeita de ser uma brincadeira infantil. Fim de citação. A tendência, essa tendência ao progresso, pode também ser inferida a partir de certos sinais indicativos de uma disposição da humanidade, e esta, por sua vez, pode ser vista como a causa do progresso. Um desses sinais foi a simpatia generalizada pela Revolução Francesa, baseada no reconhecimento implícito de que todas as nações têm o direito de estabelecer a sua própria Constituição e de que as únicas Constituições legítimas são as destinadas a evitar a guerra. Sendo universal, essa simpatia, a simpatia pela Revolução Francesa, pode ser interpretada como um caráter da espécie humana como um todo, e, sendo desinteressado, esse caráter pode ser considerado moral. Tal simpatia é, portanto, um sinal da disposição moral da humanidade que, por seu turno, é a causa do seu progresso constante. Kant acredita poder antecipar à luz dos sinais premonitórios visíveis em nosso tempo que o progresso resultará no estabelecimento de uma Constituição republicana e na implantação da paz perpétua através de uma confederação de Estados. Mesmo negando ter quaisquer dons proféticos, ele prevê ainda que tal progresso não será questionado nunca, porque um acontecimento como a Revolução Francesa não pode ser esquecido. e mesmo que aborte, ela será sempre relembrada pelos homens sempre que as circunstâncias o exigirem. Kant chega ao ponto de dizer que a história humana assim interpretada pode ser considerada aspas a realização de um plano secreto da natureza. Fecha aspas. Visando promover uma Constituição política perfeita tanto interna como externamente. Essa é uma linguagem que vocês estão vendo puramente milenarista. milenarismo profano mas milenarismo. É milenarista a convicção de um plano secreto de origem divina introduzirá o reino da perfeição. Kant está inteiramente consciente disso, desse caráter religioso, dessa antevisão profana que ele faz do fim da história. Podemos ver, diz ele, que a filosofia também tem o seu milênio. Isso quem diz é o Kant. E a ideia que a filosofia tem dele, mesmo à distância, pode facilitar o seu adivento. Aspas. Na verdade, o milenarismo da filosofia é modesto. Num curto ensaio com o título sugestivo de O Fim de Todas as Coisas, Kant rejeita como contrária a qualquer experiência possível a noção do fim do tempo e critica qualquer interpretação do cristianismo que use o apocalipse para forçar os homens a agirem moralmente. ele detesta a utopia da aspa idade de ouro na qual estivéssemos livres da necessidade imaginária do luxo em que satisfaríamos as simples necessidades da natureza e em que a igualdade perfeita e a paz eterna reinariam entre os homens. Essa nostalgia que torna tão atraentes as roubançonadas e as viagens aos mares do sul. Não, Kant não tem paciência com essas reclamações porque sabe que o homem moderno não ficaria satisfeito com essa arcadia imaginária. Temos que esquecer São João e estudar o livro da natureza. Devemos olhar para o futuro não para o passado para um Estado republicano e não para o Estado de natureza. Rousseau pode se interessar para o Estado de natureza. Nós, seres racionais cidadãos de Königsberg estamos interessados no Estado republicano e na paz perpétua. Kant julga poder prever o advento dessa era tão feliz para nossos descendentes com base em sintomas como a tendência dos Estados modernos a estimularem a cultura e se comportarem civilizadamente com seus súditos e entre eles próprios porque tem consciência de que isso corresponde aos seus interesses. Essa predição se baseia na esperança. Talvez tenha sido aqui, inclusive, que o Ernst Bloch autor do livro seminal Principe Hoff no Principe Esperança baseou a sua utopia baseada na esperança. Essa predição se baseia na esperança. Mas não é a esperança de um visionário e sim a experiência a esperança filosoficamente bem fundada de que, aspas, após muitas revoluções e transformações o projeto supremo da natureza a natureza com esse projeto supremo de chegar a um Estado universal cosmopolita na qual todas as disposições originais do homem possam desenvolver-se. Entretanto, esse objetivo é apenas tendencial. Nesse sentido, o fim da história, o milênio filosófico que consumaria o plano da natureza só pode ser objeto de aproximações sucessivas. O fim da história seria um incentivo para os que desejam agir moralmente, convencendo-os de que a história têm um significado, mas seu atingimento é uma possibilidade meramente ideal. Kant poderia ter articulado esse pensamento se tivesse visto o fim da história como uma ideia reguladora, como ele fez na primeira crítica, por exemplo, na crítica da razão pura. Tal ideia seria uma ideia, nesse sentido, de ideia reguladora da crítica da razão pura. Tal ideia, diz Kant, tem um uso regulador admirável e indispensável ao orientar o entendimento em direção a um certo objetivo para o qual todas as linhas convergem. Embora seja apenas uma ideia, ele diz em latim, focos imaginários, isto é um ponto do qual não promovem verdadeiramente os conceitos do entendimento, já que tal ponto se situa fora da esfera da experiência possível, essa ideia serve, entretanto, para imprimir a tais conceitos maior unidade e extensão. Como a ideia do progresso, entretanto, tinha para ele algum conteúdo experimental, ele preferiu dizer que a sociedade perfeita, formulada de acordo com a razão pura, era uma república nominal, vocês se recordam, da dicotomia estabelecida por Kant entre o mundo fenômeno e o mundo nominal, o mundo nominal era o mundo das essências, o mundo nominal e o mundo empírico era o mundo fenomenal, fenomênico. E ele coloca entre os exemplos do mundo nominal essa ideia da paz perpétua e do progresso. Era, portanto, esse ideal de uma república futura era uma república nominal, um ideal platônico, ao passo que o máximo que o homem pode almejar em uma república fenomênica, o máximo que o homem pode almejar era uma república fenomênica, cuja Constituição se aproximaria, tanto quanto possível, da república ideal. Podemos dizer assim que, para ele, o fim da história era um objetivo nominal, jamais alcançável empiricamente, mas que tinha, no mundo da experiência, a função cognitiva de dar um sentido ao caos dos acontecimentos e a função prática de ajudar o homem a agir moralmente segundo as leis da liberdade. sentimos agora tentados a perguntar o que aconteceu com os dois temas da ilustração, o fim da história como diagnóstico, a história já acabou, e o fim da história como prognóstico, a história acabará no futuro. O primeiro tema, a história já acabou, foi abordado por Hegel em sua famosa declaração de que a história tinha terminado em 1806, depois que Napoleão, a Weltselle, a alma do mundo, ganhar a batalha de Hiena. Segundo o Hegel, a história acabou naquele momento. Ele se referiu a, quando ele viu a entrada de Napoleão em Hiena, depois da sua grande vitória, ele disse, eu vi a alma do mundo entrar na cidade a cavalo. Mas o século XIX como um todo era historicista demais para acreditar que a história pudesse realmente chegar a um termo. Por isso, coube ao século XX retomar essa reflexão. Lutz Nithammer, um filósofo alemão, citou alguns autores contemporâneos para os quais já alcançamos a fase pós-histórica, estágio no qual a mudança qualitativa foi banida. O planejamento substituiu a liberdade e a anonimidade absorveu a individualidade. Esse diagnóstico para Nithammer é comum em intelectuais de esquerda, inclusive a escola de Frankfurt e conservadores como Gehlen, para quem, aspas, já deixamos a história para trás e entramos na pós-história. Fim de citação. O emigrado russo Alexandre Kojev, que eu tive o prazer como diplomata de conhecer e ficar amigo em Genebra, porque ele era o representante da comunidade econômica europeia, enquanto que eu representava os interesses econômicos do Brasil, nós conversamos muito, inclusive houve alguns debates um tanto hegelianos durante essa reunião, porque para os estudiosos de Hegel, vocês sabem que Hegel se tornou conhecido no Ocidente graças a esse curioso tecnocrata chamado Alexandre Kojev. Ele foi professor da elite da intelectualidade alemã antes de virar tecnocrata, como Lacan e como Aron e Jean-Paul Sartre. O emigrado russo Alexandre Kojev, que formou toda uma geração de intelectuais franceses, deu razão a Hegel. A história, efetivamente, tinha terminado. Se não em 1806, pelo menos no século XX, porque sua força motriz, a guerra de morte entre senhores e escravos, desapareceram nos tempos modernos. Mas, como vimos no início, o livro mais conhecido hoje, agora eu volto ao primeiro parágrafo da minha apresentação, como vimos no início, o livro mais conhecido hoje, dentro dessa linha, de Francis Fukuyama, que muitos devem ter lido, foi um best-seller há algum tempo atrás. Para Fukuyama, a história chegou a sua culminação com o capitalismo e a democracia liberal. Com o capitalismo, em virtude da lógica interna da ciência e da tecnologia, para as quais as economias de mercado proporcionam os ambientes mais favoráveis. E com a democracia liberal, porque os homens não são motivados apenas pelo desejo e pela razão, que estão na raiz do capitalismo, mas também por aquela parte da alma que Platão chamava trimus, onde está situado o orgulho que leva os indivíduos a buscarem reconhecimento. Ora, o desejo de reconhecimento, colocando em campos opostos os senhores e os escravos, foi o motor da história, segundo Hegel. Levou às revoluções francesas e americanas e, finalmente, à democracia liberal, a única ordem social na qual o desejo de reconhecimento pode ser satisfeito por todos, porque cada um é reconhecido pelos outros. Como o fim da Guerra Fria resultou no triunfo final do capitalismo e da democracia, e, como eles deram por definição os objetivos do processo histórico, Fukuyama concorda com o Kogé, em que a história já terminara. Nem todos os países chegaram a esse estágio, mas os retardatários, que ainda, como o Brasil, que ainda permanecem fixados em estágios pré-democráticos e pré-capitalistas, isto é, continuam prisioneiros da história, breve alcançarão os outros e entrarão na terra prometida da pós-história. É uma questão de tempo. O segundo tempo, o segundo tempo, portanto, a história já acabou. O segundo tempo, a história escatológica, de que a história chegará ao seu fim no futuro, teve uma robusta sobrevida nas várias faseologias do século XIX. A sequência trinitária de Joaquim de Flora foi retomada por pensadores como Hegel, cuja fenomenologia afirma que a história mundial passou da consciência à consciência de si e ao espírito. E o Guilse conta que dividiu a história nas fases teológica, metafísica e científica. No século XX, o pensamento escatológico permaneceu vivo sob duas formas diferentes. Sobreviveu, primeiro, na crença de uma guerra nuclear iminente e, mais tarde, no terror de uma catástrofe ecológica irreparável. Essas crenças podem ser chamadas apocalípticas no sentido técnico, de uma erupção súbita dentro da história de uma instância extra-histórica. Esse resultado não seria o estágio terminal de um processo, mas a paralisação violenta de todo o processo através da interrupção cataclísmica do tempo. O pensamento escatológico sobreviveu também na última filosofia de história mais ou menos plausível, o marxismo. O materialismo histórico acolheu o mesmo esquema trinitário de Auguste Comte, de Hegel, de Joaquim de Flores. Comunismo primitivo, sociedade de classes e comunismo final. Este último estágio constitui para Marx o início da história humana em confronto com o que ele denomina pré-história, dominada pelo trabalho alienado e pela exploração. Como a história para Marx é a história da luta de classes, uma história humana sem luta de classes não é histórica de todo. E, nesse sentido, o comunismo pode ser considerado o fim da história. Com isso, vemos um Hegel pouco conhecido de um filósofo da pós-história. Marx exprime a mesma ideia no terceiro volume do Capital, quando descreve a transição do reino da necessidade para o reino da liberdade. O tempo do reino da liberdade é o tempo do fim da história, evidentemente. Depois desse sumário, é fácil verificar que a situação atual das teorias do fim da história não é das mais brilhantes. A julgar pelos sarcasmos com que o livro de Fukuyama foi recebido, a teoria de que a história já acabou não parece ser muito popular. Algumas das críticas a Fukuyama se baseiam no malentendido. Obviamente, Fukuyama não disse que a história, enquanto sequência de eventos isolados, tinha terminado. O que terminou foi a história com H maiúsculo, a Weltgeschichte de Hegel e de Marx, processo unitário abrangendo todos os países e todas as épocas. A tese do fim da história, nesse sentido, não significa ausência de eventos, mas ausência, em escala mundial, de alternativas viáveis ao capitalismo e à democracia. Mas muitas das críticas são válidas. Citar Hegel numa tentativa de provar que a democracia é liberal ao fim da história é ignorar o fato óbvio de que, para Hegel, a forma última de organização política não era um Estado liberal e democrático, mas um Estado racional, legal, um resta-estato, um Estado de direito, no qual os indivíduos, que não é a mesma coisa que a democracia, um resta-estato no qual os indivíduos não são titulares de quaisquer direitos contra o Estado. Invocar a autoridade de Kojev não ajuda muito, em vista de simpatias estalinistas iniciar do filósofo e de desafirmação excêntrica no pós-guerra de que os Estados Unidos eram a primeira sociedade sem classes da história. Empiricamente, não há razões para acreditar que o mundo inteiro vai se tornar liberal democrática, não somente porque países poderosos como a China resistem à democratização, como porque muitas democracias que apareceram recentemente não são nem tendem a tornar-se liberais. Então, essa é a primeira teoria. As teorias que anunciam o término futuro da história não estão em situação mais invejável. Por várias razões. Primeiro, as tendências apocalípticas perderam grande parte de sua credibilidade. O apocalipse saiu de moda. O perigo de uma guerra nuclear parece ter sido afastado com o fim da Guerra Fria e, pelo menos desde a Conferência do Rio em 2002, a humanidade parece ter se tornado mais consciente dos riscos do desaparecimento total da vida no planeta. Segundo, a dissolução da União Soviética e o declínio da teoria marxista deram um golpe de morte na própria ideia de uma história direcional. Já que a tese de Marx de que a história se movia em direção ao socialismo tinha sido refutada pelo triunfo esmagador do capitalismo e, como não havia uma concepção alternativa de história teleológica, esta tinha se tornado totalmente implausível. a história provara que a história não tinha nenhum sentido. Ela não atravessa nenhuma sequência determinística de estágios, não se move para nenhum telos e, portanto, não tem nenhuma tendência reconhecível a querer sua própria supressão. A verdade é que avançamos demasiado na via do secularismo para aceitar qualquer versão de história direcional que seja uma simples reencenação profana da Heils-Kechiste, da história da salvação. foi o caso de todas as escatologias leigas. De uma ou de outra forma, elas seguiram o esquema cristão básico da queda, sofrimento e redenção, uma filosofia agostiniana segundo a qual a história começa com a criação e termina com o juízo final, com a encarnação de Cristo ocupando o centro do tempo. O que dá a essas escatologias leigas a aparência da inevitabilidade é que elas derivam do pensamento religioso. A necessidade é uma categoria religiosa. A ciência não trabalha com a necessidade, pelo menos desde a Revolução Quântica. Os mortais não podem tomar liberdade com o plano da providência, tal como revelado pela história. Se a história nos ensinou alguma coisa, é que a história não nos ensina nada. Esses motivos religiosos deveriam ser finalmente afastados. A secularização da história parou no meio do caminho e deve agora ser completada. Isso significa aceitar que a história não se move necessariamente para lugar nenhum. Sua rota não é traçada nem por Deus, nem por uma legalidade imanente à natureza do espírito, como pensava Hegel, nem por um primus motor materialista, como pensava Marx. A história é sempre história humana, o que significa que não é guiada nem por Deus, nem por princípios abstratos, funcionando como substitutos de Deus e comunicando inteligência e vontade ao processo histórico. Seria a última palavra, seria um pouco melancólica demais, nós seríamos um pouco tristes dessa palestra, mas deve-se reconhecer que o desaparecimento total da filosofia do fim da história deixaria um vazio atrás de si. Queremos ter a garantia de que algumas coisas que temos agora não se perderão no turbilhão do tempo. Nesse sentido, precisamos crer que, pelo menos para essas coisas, a história efetivamente acabou. queremos tranquilizar-nos com a crença numa certa intencionalidade histórica e, para isso, acreditar que a história seja mais, como diria Shakespeare, que uma narrativa contada por um idiota cheia de ruído e furor e não significando nada. Desse ponto de vista, uma discreta escatologia que nos prometa um objetivo futuro, além dos menos contingentes da história, pode ser psicologicamente necessária. Podemos reconstruir de modo plausível essas duas formas de temporalidade? Usando a linguagem de Marx, podemos extrair aspas algum núcleo racional aspas das ideias reconhecidamente extravagantes de que, primeiro, a história já acabou e, segundo, de que a história acabará no futuro? Primeiro, a primeira questão, o fim da história é como algo que já ocorreu. Que já ocorreu. Essa questão, essa tese, pode soar ligeiramente lunática para muitas pessoas sensatas. Não se pode querer eles mal por isso. As notícias sobre genocídios na África ou sobre ameaças nucleares no Oriente Médio bastariam para convencer mesmo mais tenaz dos teóricos do fim da história de que ela está tão virulenta e tão homicida como nunca. O que se quer dizer, evidentemente, não é que nada acontecerá daqui por diante, e sim que não há mais espaço para transformações fundamentais. Vimos que era essa a tese de Fukuyama. Seu equívoco foi dizer que a história já terminara com o advento de uma forma específica de organização social e política. Isto é insustentável, porque muitos outros modelos econômicos e políticos são teoricamente possíveis. Não é o capitalismo que não pode ser ultrapassado, como acreditava Fukuyama, e sim a modernidade, quaisquer que sejam as objeções dos pensadores pós-modernos. Sabemos que a modernidade para Weber é o desfecho de processos de racionalização que se deram na esfera econômica, política e cultural. A modernidade econômica para ele significa trabalho livre, gestão racional e incorporação constante da ciência, da tecnologia ao processo produtivo. A modernidade política implica a dominação legal, uma burocracia racional, um sistema tributário centralizado e o monopólio da violência. A modernidade cultural implica a secularização e a diferenciação das esferas de valor antes embutidas na religião, ciência, arte, moral e direito. Ora, é difícil imaginar qualquer sociedade no futuro, por mais lunático que sejam os seus líderes, em que essas características estejam ausentes. Por exemplo, mesmo se o secularismo sofrer algumas regressões em vista da difusão do fundamentalismo, é altamente improvável que o processo de diferenciação seja revertido, arrastando a ciência de volta à esfera do sagrado. As sociedades que ainda vivem no estágio pré-moderno não têm outra escolha se não modernizar-se, se desejam sobreviver. Em suma, podemos afirmar que não há alternativas concebíveis à modernidade. E, nesse sentido, não seria inteiramente delirante sugerir que, pelo menos, desse ponto de vista, a história já chegou ao seu fim. A fim de discutir a segunda questão, o fim da história escatologicamente como acontecimento futuro, precisamos lançar um novo olhar sobre o mesmo conceito de modernidade, agora de outro ponto de vista. A concepção de modernidade que eu acabei de resumir é estritamente funcional. Ela tem a ver com a eficácia das estruturas e não com a emancipação dos seres humanos. Mas a modernidade tem outro lado. ela não é só um conjunto de estruturas que funcionam bem. A história também é um conjunto de promessas que estão embutidas a cada um desses subsistemas da modernidade, o econômico, o político e o cultural. A modernidade econômica, política e cultural são redefinidos em termos teleológicos e não funcionais e visam, respectivamente, a autonomia econômica, política e cultural. Segundo essa reconstrução, a história se move em direção à autonomia integral, cujo atingimento implicaria a exaustão do dinamismo histórico. Portanto, uma tentativa modesta de dar esperança aos desesperados com o fim da história. É possível que a história na primeira excepção não tenha realmente acabado e é possível que a história na segunda excepção não esteja agonizando de todo. fim da história, sim, num sentido muito figurado, mas com grano, salhes, sem nenhum favor milenarista, com plena consciência de tudo aquilo que na história conspira contra o fim da história. O reino da autonomia virá, talvez, mas não virá necessariamente. Se vier, não trará consigo uma nova terra e um novo céu. Não converterá o mundo num país do leite e do mel. Talvez nem sequer torne as pessoas mais felizes, mas será realmente pós-histórica, pois a história da humanidade foi até agora a história da heteronomia. Esta é uma narrativa, entre outras, uma história tão plausível quanto qualquer outra. De modo geral, é a história e história no sentido de Guimarães Rosa, começando com é, contada pela ilustração. Nossa versão da tese que a história já acabou corresponde de perto à versão da ilustração. Para os filósofos, a história tinha terminado, porque a razão tinha finalmente libertado a humanidade dos grilhões que aprendiam a tradição religiosa. Ora, uma ruptura com a tradição é exatamente o sentido do processo de modernização. Um corte com a religião e com a hegemonia do pensamento religioso é apenas outra forma de definir a modernidade cultural no sentido funcional. Voltando a citar Max Weber, é o processo entre Salber, um do desencantamento que é praticamente sinônimo do processo de modernidade. Do mesmo modo, a concepção de que a história é também um projeto cuja realização coincide com o fim da história é outra tese da ilustração. Foi ela que fixou os objetivos da autonomia econômica, política e cultural. Autonomia econômica, a décima época de Condorcet, quando todos os homens e mulheres poderão satisfazer suas necessidades materiais graças ao progresso da igualdade e à difusão da ciência. Autonomia política, a predição kantiana de uma humanidade futura na qual todos os estados serão democráticos e a humanidade inteira será unificada em uma confederação mundial. Autonomia cultural, a disseminação geral do conhecimento, a generalização das Lumières, o período em que, em termos kantianos, a idade da ilustração dará lugar a uma idade ilustrada. Sim, foi essa a história narrada pela ilustração, uma narrativa profana e não religiosa, probabilística e não determinística, visando um fim como focos imaginários e não como uma destinação concreta, evitando qualquer fanatismo, duvidando de suas próprias previsões. Foi narrada com a circunspecção de um burguês de Königsberg como Kant e não com o dogmatismo visionário de um professor de hiena como Hegel. Calma e prudente, essa história nunca mobilizou as massas para nenhum ato de entusiasmo no sentido etimológico da palavra. Está possuído por Deus. Foi o segredo do seu sucesso. Por isso, não há nenhum fim à vista para a história contada pela ilustração sobre o fim da história. Obrigado. Vamos ouvir agora a palavra do historiador de verdade. Juané, como era de esperar, de maneira extremamente competente, primeiro, recortou sabiamente o tema, limitando-se fundamentalmente ao período da ilustração, mas, sobretudo, tomou uma chave que lhe permitiu percorrer três séculos, e isso só um filósofo pode fazer, o historiador não consegue, os dois, o recorte da história como diagnóstico e a história como prognóstico, que realmente lhe permitiu dar um panorama muito, muito lúcido e muito competente do tema, do fim da história durante os três séculos e, no final, acrescentou sua posição pessoal em relação ao tema. Eu apenas queria fazer duas pequenas observações. A primeira é em relação ao ao senhor Yoshihiro Fukuyama, em relação à fonte do Yoshihiro Fukuyama. Na realidade, eu acho que ele tirou muito mais a ideia dele do Gojeve do que do Hegel, e ele diz isso pessoalmente. Ele foi aluno de um professor americano, Alan Bloom, que foi discípulo do Gojeve, e via o Alan Bloom, ele incorporou essa ideia do Gojeve, que foi uma adaptação, uma adaptação de Hegel via Marx, e que ele passou depois para, interpretando de uma maneira muito, inclusive, inesperada e surpreendente, quer dizer, ele era marxista, de alguma maneira, pelo menos, e ele simplesmente transferiu a execução do fim da história, o motor do fim da história, do socialismo, do comunismo para o capitalismo. E ele fez isso em 1948, creio, numa palestra que ele fez. E foi daí que Fukuyama, chamado Yoshihiro, ninguém sabe quem é Yoshihiro, mas tirou exatamente a ideia dele. Pegou quase que, literalmente, do Koyev, escrevendo naturalmente num ano típico, em 1989, um ano da queda do Muro de Berlim. Então, caindo o Muro de Berlim, desaparecendo aquela ideologia e a visão de história, que era a grande adversária, a grande competidora da visão liberal, ele achou que ali era a prova definitiva que a história acabaria no sentido de Koyev, com a vitória da democracia liberal, do capitalismo e da democracia liberal. Eu acho que foi, eu achei bom que o Anê não desse muita ênfase, porque, na realidade, o Fukuyama, se entra na internet, tem um milhão de entradas para o Fukuyama, mas, obviamente, não é um pensador que nem de longe se compare certamente à Hegel nem à Koyev. Então, realmente, a fama que ele teve teve muito a ver com aquele momento político em que ele escreveu, e eu acho que já está bastante esquecido. Hoje ele já está, inclusive, trabalhando com outros temas e, certamente, algumas coisas que ele disse na época ele já não acredita mais. Hoje ele apenas acredita que, bom, que a democracia é um valor universal. mas isso não é... Viu o Carlos Nelson. Carlos Nelson Coutinho escreveu um livro também sobre isso. Então, essa é a primeira observação, que eu próprio achava que realmente era Hegel, a fonte dele, mas não realmente é a fonte de Koyev. O segundo ponto tem a ver com a observação final de Oanê, eu acho que ele ainda conserva certos traços iluministas nesse otimismo que você... Muito orgulho. No otimismo que marcou o século XVIII desses iluministas que realmente achavam que o progresso era a lei da humanidade, eu apenas queria observar que eu talvez não seja tão tão iluminista esse ponto, que eu creio que a parte escatológica, por exemplo, eu creio que ela está bastante presente e agora trazida pela ciência. Não por crenças religiosas nem por nada, mas pela ciência, na possibilidade, porque aqui pela primeira vez existe na história, de que o homem cause em o seu próprio fim da humanidade. Não é agora a bomba atômica que isso realmente já desapareceu, mas as ameaças hoje eu creio que são talvez piores, tem a ver com a arqueologia, por exemplo, com a destruição dos recursos naturais da Terra. Isso é algo, um tema que está aparecendo com a possibilidade realmente de que o homem se destrua. Eu diria que as grandes catástrofes do século XXI, uma seria a catástrofe ecológica que pode demorar um pouco mais, mas há a possibilidade de catástrofes biológicas também. todos esses experimentos em biologia que estão sendo feitos podem perfeitamente escapar de um laboratório desse um vírus que é absolutamente incontrolável. E o terceiro catástrofe pode ser a cibernética. O terrorismo hoje, se for esperto, vai trabalhar com a cibernética. Eu sempre imaginou se alguém entra nos computadores centrais do Pentágono ou certamente do controle dos aeroportos nos Estados Unidos e perturba todos os voos que existem nos Estados Unidos, que isso é uma catástrofe extraordinária que vai acontecer. Então, eu não sou, então, otimista em relação ao fim desta visão catastrófica, mas agora muito, muito mais sério, que realmente é trazida por cientistas. ironicamente, uma inversão, a razão, no século XVIII dava motivos para o otimismo, hoje a razão via ciência nos dá motivos, bom, há também motivos para progresso na coisa, mas ela também nos traz essa outra possibilidade que é, daí eu vejo os nossos tempos de hoje, talvez uma luz um pouco mais trágica do que a que o Rouanet vê, mas eu espero que ele, naturalmente, tenha razão. Próximos. Eu posso só dizer uma palavrinha? Claro. Só o seguinte, muito obrigado por suas observações, de fato, eu estou inteiramente de acordo com elas, queria apenas trazer um adendo com relação ao COGEV, como eu disse, eu conheci, perdi de vista depois, e a vez seguinte em que eu ouvi falar sobre o COGEV foi um obituário sobre o COGEV, em que o autor diz que, depois de pesquisas bastante minuciosas que ele tinha feito sobre a vida pregressa de COGEV, tinha chegado à conclusão que COGEV, durante todo aquele tempo, tinha sido um agente da KGB. Então, entre os vários papéis, o papel de alto funcionário do governo francês, o papel de profeta do fim da história, etc., ele tinha sido também um espião. Ainda é curioso que o Fukuyama foi assessor do governo Bush, nos Estados Unidos, e o COGEV foi assessor de vários governos franceses. Curiosamente, também, o COGEV era um franco-russo e o Fukuyama era um nipo-americano. Essas combinações parecem que podem não dar muito certo. Próximos eventos, na próxima terça-feira, mesmo horário, a última palestra deste ciclo, que será pronunciada por Marco Luquezzi, com o título A História em Jean-Baptista Vico. Eventos, 17 de outubro, 12h30, série MPB na ABL, a volta, o show, Volta das Cantoras do Rádio. Dia 18 de outubro, quinta-feira, cinco e meia, Artistas Leem Jorge Amado na ABL. Dia 25 de outubro, quinta-feira, 17h30, Seminário Brasil-Brasis, Conversa de Botequim, Bar, Boêmia, eu falo Boêmia, o Anel do Taíto, outros falam Boêmia, mas eu falo Boêmia, o que você me diz? Os dois, mineiro, se fosse o país, seria Boêmia. Bar, Boêmia e Intelectuais, coordenado pelo acadêmico Domínio Exponência Filho, com os palestrantes Carlos Dessa, Hermínio Belo de Carvalho, Pedro Tiago de Mello, Sérgio Cabral Santos. Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.